Você vai ver agora que um casal foi preso, suspeito de furtar ferramentas avaliadas em R$ 7 mil. O Matheus Oliveira está ao vivo comigo, vai trazer aqui os detalhes desse caso agora no Balanço Geral. Matheus, conta aí. Um casal bem jovem, inclusive, viu? Uma menina de apenas 18 anos de idade e um rapaz de 21 anos, que já tem passagens pelo crime de furto, além do uso de drogas. Eles foram presos por policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar, com auxílio da Agência de Inteligência da PM, a PM2, depois de furtarem ferramentas avaliadas em cerca de R$ 7 mil de uma residência, ali na Vila Frois, na região centro-oeste aqui de Goiânia. Eles levaram furadeiras, maquita, serra elétrica, todo tipo de equipamento que eles encontraram ali naquele local. Por sorte, ou graças ao trabalho rápido da Polícia Militar, eles foram encontrados antes de darem fim a esses objetos, a venderem esses objetos. Como a gente já viu, né, hoje no Balanço Geral, esses criminosos, eles furtam objetos que têm um certo valor de mercado, só que aí eles vendem por valores irrisórios, só para desfazer mesmo daquele produto e fazer um dinheiro, geralmente para comprar droga ou para dar fim, né, dar outro destino para esse dinheiro que é fruto do crime de furto. Olha, Loares, eu volto com você com a boa notícia de que esses dois foram presos e agora devem responder pelo crime de furto. Obrigado, obrigado, Matheus. É impressão minha ou a gente está vendo o crime está banalizado, né? Ou seja, ser ladrão está ficando coisa comum, virar ladrão está ficando coisa tranquila, né? Gente, pelo amor de Deus, parece que... E depois a pessoa ainda reclama, não fica preso, né, Tony? Porque, não sei, nós somos de uma geração onde ser honesto é bacana, ser honesto dá orgulho da gente bater no peito e dizer que é honesto. Agora, esse tipo de gente aí, você viu? O cara é contratado da chácara e começa a roubar, o cara é contratado para trabalhar no condomínio, vai lá e começa a furtar. Olha, tipo assim, e aí? Não é, Tony? Como é que nós vamos fazer? Gente, a gente tem orgulho em dizer que é honesto, mas esse tipo de gente não. Vai chegar a pouco, daqui a pouco, meu amigo, eu queria te contratar, você tem passagem, tem um assalto, sequestro, tráfico de droga, aquela coisa, quer contratar? Daqui a pouco é isso. Porque hoje em dia, aliás... É brincadeira! Os empregadores, donos de comércio, estão passando por isso. O cara chega lá com o currículo, quando vai puxar a capivara do cara, fala, não, a gente está com vaga cheia, né? Para não criar problema, não fala que é porque o cara tem antecedentes criminais, né? Mas fala, não, a gente está com vaga para preencher, aquela coisa toda, mas é difícil aí. E aí E aí